Música 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 eu sou eu levo de vocês Eu sou um dia eu sou um dia de vocês eu estou a falar hoje em dia eu estou a fazer isso nós vamos fazer agora vamos fazer os meus amigos todos gostem Para todos os vídeos, você gostaria de tudo de tudo e não gostaria e não gostaria de tudo E se você pudesse gostar desse vídeo, também pode fazer essa cena E eu meia que eu e meu irmão... Como eu vi meus meus amigos... Eu meia prometeu que eu iria pegar os vídeos Eu vou manter e promissar Eu não posso levar ele à essa hora Porque eu tenho muito tempo, é muito tempo E não sou o que você vai fazer? Você vai ver o que você vai ver no vlog o é o o e aí o o o o o Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?